Eu quero você, Gui! Você era o Ioni? Ioni folgado, a porra. O Gui era o Gui PBA, pô. Ah, é? Gui PBA não vê. Lúcia. Fraquinho, hein, Gui. Ele meteu leguero. Vagabundo. Que desica. Que desica. O cara tem coragem, hein? Diz que os caras tão jogando lagado, né, mano? Quer dar pausa, hein? Não, não. Vamos deixar. Tchau, lá. Dessa vez? Cadê? Pega o Mi! Bora. Primeiro ataque não é bom pra ele, não, mano. O boneco é Fussup, galera. Não é pra dar puto dano, não. Ele já foi pra casinha mais cedo. Mataram já, velho? Passando por Lorde aqui. Nossa, esse skin tá chaveta, filho. Caralho, Galinho. Que que é isso que você virou? Você viu? Você viu? Peraí. Zenit Games, mano? Ué, nunca vi, não. É. É outra empresa da Riot, tá ligado? Tem a Riot e a Zenit Games, que é a dona do Combat Arms. Manja? Caralho, é sério mesmo? Aham. Sabe ou não? Deve ser. Pra que que eu vou inventar um bagulho desse, irmão? Se eu for inventar... Oi, irmão. Você é um mentiroso. De carteirinha. Imagina o Galinho inventa essa. Você inventou mesmo, Galinho? Inventou, irmão. Foi mal. Nossa, o Galinho inventou. O cara é um mentiroso de carteirinha, mano. Caralho, Galinho. Mas o quezinho fica da hora quando ele taca no Minion, ó. Fica mesmo. Fica mesmo. Ah, não consegui ver. Mano, meteu o Johnny, hein, Dezica, desses caras aqui. Sem flash, hein? Cuidado. Esse boneco tem stun, Marquinhos? Mano, ele dá uma empurradinha que é um mini stun, mas é mais uma empurrada mesmo. Knockback. Empurrada o Galinho entende. Isso. E aí, Belinha? Ó, toma a empurradinha. Ó, ó, ó. Bau. Ó lá, Slow pegou, ó. Ó o Vieno no top, mano. Nível 2 e kill, hein? Eu já vou ficar ligado. Então vamos ver se pega aqui, ó, Galinho. Ó, ó. Beleza, flashou. Show. Show da Xuxa. Esse lecinho do Galinho, ele é rápido, mano. Gostei. Ó, o Wzinho pra dar range pro Dezico, ó. Ó lá. Toma a bolinha. Ó, ignitei e morreu esse aqui, ó. Não morreu, não? Ah! Deixa eu bater no outro. Chaco... Tá de boa, né? Deixa eu usar esse cagado. Ó, tentar mais uma vez a empurrada suprema, ó. Tá, não vai muito longe, né? Verão... Chaco roubou meu blue, viu? Nossa, perdi tudo. Perdeu tudo, né? Tá ligado. Ó, então toma a bolinha. Pegou. Milho contra milho. Milho contra milho, mano, aqui. Dá um buffzinho no seu auto-ataque. Da range. Aham. Cuidado. Tá morto. No zap? Vamos puxar e vai matar ele. Era bom dar uma guardadinha também de Nelson aqui. Mãe, batei esse pá. Mãe, batei esse pá. Ó, te dei speed pra matar o outro. Outro shield, se eu conseguir... Sai correndo full. Quase. Quase. E esse chaco aqui, galera? Deixa eu ver se eu empurro ele. Então, toma essa empurrada. Tô tomando chase aqui, viu? Quem é o mid laner? Eita vida. Calma, baby. Pô, o cara não vai parar, mano. Vai fora, Noia. Flachou, hein, Brito? Só flachar, hein? Só flachar, hein? Tamo chegando, tamo chegando. Quem traiu vai pagar. Quem traiu vai pagar. Eita. Aqui, ó. Empurrei. Revelou. Rangezinho pro Dezica. Beleza. Beleza. Eu tomei, hein, mano. Fiquei meio boneco já, viu, galera? Nossa, eu vou spamar isso aqui na solo kill quando sair aí. Tá gostando? Tem calzinho roubado, vambora. Demais, velho. Muito gostoso de jogar. Demais aqui, galera. Vai ter que ser super, né? Mais virtude esse pá. Ruxa a praça demoníaco, Vian. Depois virtude. Eu bote aqui. Range das skills é meio baixo. Ó, esse aqui é o do Q. Esse aqui é o do E. Nossa, mano. Esse aqui é o do W, ó. Olha lá. As skills tá disponível? Do milho no PB, sim, né? Tô chegando. Tô aqui, tô aqui. Pode ficar desfolgado. Deixa eu dar uma curinha aí, o range pra você. Imagina quando tiver com o full build. Nossa, o bagulho vai estralar, viu, véi? Beleza, boa trap, quase. Tá com top. Ah, isso aí pode ser folgado, então. Vamos. Tem um dano ali. E um speed pro galinho. Vai que eu tô tancando, hein? Parei de tancar. É vocês agora. Tá bom, tá bom. Será que não é esse da, Ivan? Ó, dei um dano ali só. Vai, Dedê. Tem outro. Tem que ser jogos mortais, mano. Cada um dá um hit. Ah, você morreu? Relaxa que o boneco tem dois shields, mano. O boneco é roubado. Chacão pode estar aí, pai. Chacão tá um tempão, vai ficar. E tava top aqui, acabou de aparecer o top. Ah, então tá suave. Gabundo. Dá pra puxar mais uma. Pô, pior que eu nem peguei, mano. Perdemos. Acho que esse game eu vou upar o W, hein, mano. Vou testar o W, galera, upado. Aquele game eu fiz o E. Nossa, tô de blue, muito gostoso, velho. Pra casa, vambora. Ó, o cara falou boneco engole mana, né, Marcos? Achei suave, velho. Eu não tive dificuldade de mana, não. Acho que é por causa do meu item já, né? Speedzinho pra sair da base, bem gostoso. Será que Relay funciona nele? Mano, não. Porque uma skill só dá dano, que é o quê, mano? Então, na minha opinião, é Shurelia ou Pedra aqui e faz Turíbulo, tá ligado? Essas paradas. Aquele itemzinho AP também, ó. Esse Waka Fluxa, legal. Você é folgado, hein, mano? Vocês tão folgadinho, né? Tá dando pra ver que vocês tão meio folgadinho? Tá, mano. Aqui no bot já está inflamado, mano. Vamos ver se pega. Tem vezes que o meu Q vai mó longe, tem vezes que ele vai curto. Eu queria entender isso. Acho que ele procura o próximo target, se pá. Ahn... E a noite. Olha, olha... Ah, é mimo! Ele... Ele vai ter ligueado? É tipo isso? É mimo, velho. Eu vi o bagulho vindo de ladinho ali, mó estranho, velho. Calma. Pra dar uma mordada ali, pra ficar safe, né? Não, deixa eu pincar, deixa eu pincar. Nice. O Q passa pelo aliado e bufa? Deixa eu ver. Caralho! Se pegar um aliado, ele vai mais longe, né? Ó, de novo. Agora mais ou menos. Será que... Você ganhou um move speed, será, Desica? Parece que teve um brilho no C. Ó, vamo lá. Fica na minha frente aí. Não, tem que pegar em alguma coisa pra... Pra dar aquela pegada mesmo. Vamo ver se eles avançam. Spark da B mesmo, Galinho, porque nós tá pressionando. Ó, mas se pegar o Insect do... Horrível. Vai se fuder, Galinho. Nt, Nt. Eu esqueci de um pa ult, mano. Eu esqueci de um pa ult, irmão. A ult não tava upada. Horrível. Então vamo lá e vai então. Foda-se. Abracei, hein? Nossa, o Chaco tava aqui. Vai saindo, Desica. Vai saindo, vai saindo. Caetano, Caetano, Caetano. Ó, tem Pinstoro. Vou empurrar e ainda vai de Pinstoro. Boa. Ó, vira nele, 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 Fu. Ih, é o Juninho, é o Juninho, é o Juninho. Ele jogou bem. Porra. Sefe. Cadê a VN Vino? Vem, mas não vem a VN? Pode ir, pode ir. É, oi. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Caralho, toma esse não comunica aí do Carioca. Toma aí. Toma na fuça aí, ó. Do Carioca. Vai, mata o cara. Então toma, Speed. Seba, mata, hein. Beleza. Aqui eu vou bot, hein. Nossa, tá dando uma fome diferente de mim aí. Que porra é essa? Fome de mulher? Aí é o Galinho, como é que ele vem, né? Almoçar, Galinho. Tá dando almoçar mesmo. Também tô, velho. Aqui ó, Desica. Pera aí. Always. Que que cê maluco na nossa base aí, Dedão? Vai puxar, vamos, mano. Hummm. Dá B. É B, né, mano? Vamo lá. Valeu, Felipe. Brigadão pelo sub, viu, meu lindo? Quando você usa o Q, o aliado fortalece o auto-ataque dele. É igual as skills normal, né? Só que é isso mesmo. Esse é por causa da passiva. Ai, caramba. Tá de roubar, velho. Pode? Oi, Zezé é louco! O Mining vai aparecer 14, Desica. Será que ele lembrou? Óbvio, pô. Era bom dar uma visata nele, porque geralmente ele já abre, já fica um. É que a gente só vai abrir a live pra fazer, eu acho. Ah. Vai dar um salve nele aqui. Nice. Acho que tá a minha. Não, tá lá. Ó, vou tentar pelos meus Minions normal. Você vai longe. Legal. Esse ganhou o range. Então vamo, então vamo, então vamo. Vou usar tudo. Beleza. Mano, com o Jinx fica muito gostoso o campeão, véi. Olha isso. Deixa eu guardar aqui. O que que o ult dele faz? O ult dele é a cura... É uma cura da redenção com QSS, tá ligado? Eu tiro stun, tiro fur, tiro essas coisas da galera. Em área, tá? Ó a região aí. Dá um W pro Desica. Calma. A passiva dele, galera, é tipo um auto-ataque bufado da Yumi, só que eu dou ele pro meu aliado, tá ligado? Ó, repara que tu sai um brilhinho no Desica depois que eu taquei a skill nele. Nossa, legal esse Qzinho dessa forma, mano. Dá uma olhada no dragão lá, mano. Olha lá, o Desica ganhou um brilhinho, ó. Entendeu? Vou pegar isso aqui mesmo. O W, galera, o W, ó... Eu direciono isso aqui pro Desica. Ó, se ele anda e segue, aí isso aumenta o range do ataque dele, tá ligado? Tá em 18% e ainda cura. Vai curando a vida dele aos poucos, saca? Muito roubado essa skill, velho. Muito roubado mesmo. Pode ir, hein, Brito? Vai, eu sei. Eu prometo que o Carioca vai de novo. É que o Brito tá vendo óculos do Carioca, hein? Cara folgado. Vai sair, vai sair que eu te shudei, eu te shudei. Nossa, herói. Herói, filho. Ó o galinho, ó o galinho, ó o galinho. Utei o galinho pra dar aquela moral. Ó o Shen atrás de mim. Empurrei. Ih, bobo, tava de interacidade. Peguei lá em cima lá, ó, na sequência. Caralho, tomei. Aqui eu tomei o boneco. Mano, eu vou spamar na solo kill isso aqui, viu galera? O Dragon é o infernal lá pra nós, velho. Vou tentar aprontar. Ó a Katarina mata nós tudo. Bora lá, bora lá, nós pega. Vou curando a galera aqui. Nossa, ela vai vir babando, hein? Deixa ele vir, deixa ele vir. Eu quero que ele venha. A intenção era ele vir. Ó o Shaco, ó o Shaco. Cuidar meu parceiro galo. Ah, o ex. O de base. Ó, alguém precisa de ajuda. Acho que eu fui pra casa mesmo. Relaxa, Marquinhos, que geral vai spamar o ban nele. Mano, mas acho que o boneco não é limpo, assustador. Que passou na primeira semana, rapaz, ela já esquece já. É, não, e ele não vai ser tão assustador não, mano. Ele é uma Lulu bufada, uma Soraka bufada assim, né? Ele vai ser assustador lá numa DC bom, mano. É, é, isso mesmo. Se o ADK for ruim, o boneco não vira nada, mano. Nos mamãe. E aí, Rebecca? Não é o Aurélio Sol, é então. O Aurélio Sol é um absurdo, velho. Beleza, galera. Agora sim o galinho lançou, ó. Bate de canhão na torre, Zika. De canhão mesmo, só pra ver o range. Caralho, você bateu de fora da torre, tá? Quando acabar os minas eu vou mostrar isso aí. Se acabar, né? Acho que tô sem bloco. Foi mesmo, hein? Ai, ai, ai. Tá bravo, doidão? Caralho, o galinho tá folgado, velho. Ai, 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 ai. Deu ruim pra mim. Fogado e morto. Vai como homem é o prêmio da guerra, irmão. Beleza, beleza. Vai acreditando. Pode tentar fazer você bater de fora da torre, Zika. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Só pra testar. Tem que ser de canhão, né? Não dá, né? Deixa quieta, deixa quieta. Tá ruim pra nós. Eu vou botar na pipoquinha. Tô deixando você bem folgado, velho. Com muito buff. Ai, caralho. Dá pra matar, hein? Tô todo duro. Dá pra matar, mano. Eita. Nossa. Valeu. Valeu também, fi. Empurrei. Vamo pra casa. Vamos ver se a Catarina pegar aqui. Ufa, vedeu. Bora. Vendo e vou torre lá. Ai, Galinha. Esse cara tá folgado, hein? Beleza, Galinha. Beleza. Deixando ser bufado, Galinha. Explosão de Akabum tá chegando. Explosão de Akabum, Galinha. Toma. Toma, ele. Toma, ele. Comecei a trabalhar então, já sabe. Trabalho em faculdade e zero tempo. Mas sempre que eu posso, eu apareço aqui mesmo, não jogando low mais. Amo ver suas lives. Tudo de bom pra você, Marquinhos. Obrigado por sempre fazer as pessoas. As pessoas na live mais felizes todos os dias. Obrigado. Força de vontade, mano. Valeu pelos 26 meses, viu, meu lindo? Olha a curinha desse W, galera. 99999999999. Alguém pega esse Aralta aí, não gosta de pegar de ali, não. Eu pego. Pera aí. Pô, falta pouco pro meu Wither, não vou dar base ainda não. Marquinhos, pergunta pro seu parceiro quais as considerações do buff da Jinx. Sentiu diferença, Desiga? Pô, mano, eu não jogo de ADC, então não sei nem como era. Tá igual, se parar, né? Eu não vi que queimou o Dona Jinx também não. Se conseguir falar pra nós aí, nós... Tirar uma conclusão. Bola no pique, Dani, tá? Vambora, fio. Tô dando a pegada. É dançarina? Tô deixando nós empolgado, mano. Nossa, se a Catarina pegar aqui o fudeu. Pô, vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. Nossa, pegou reset. Não é, né? Não é. Essa empurradinha é muito bom, velho. Tá bom, nós levamos o torre pelo menos. O Bretão vai levar a outra ali também, tá sussa. Deixa eu ver, eu vou para o E mesmo. Draga um minuto, nós joga pro drag. Ó o Vieno, ó o Vieno, ó o Vieno. Parece o stun da Thalia. É o Wzinho, né? Mais ou menos. Mas a mecânica aqui é um pouco diferente. É uma bolinha que ele taca, ó. Quando que esse boneco lança? Mano, não sei falar, mano. Alguém tem essa informação aí? De quando lança no ao vivo, é. Não sei, ó. Preparar o drag, hein? Ele é só sup, só sup, mano. Apenas. Ó. Eita. Caralho, folgado esse cara, hein? Meu Deus, era o original, velho. Original. Vou botar Caralho, tá aqui no bot, meu irmão. Fala, Diego. Quem exerce esse sup em teamfight se não tomar ult e dou a mústera hard counter? Mano, qualquer stun que não pegar nele, ele vai pilar todo mundo e acabou o jogo, velho. Literalmente. Caralho, tinha um bot. Caralho. 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 Acho que dá pra nós abraçar aqui, hein, velho. Isso. Isso. Essa palavra aí, pai. Bora doente. Bora doente. Bora doente. O garim foi, o garim foi, o garim foi, o garim foi, o garim foi. O garim quer ir, o garim quer ir, o garim quer ir. Chutou Beleza, tá valendo Vai bater, Desica, é o C, é o C Devia dar uma dedada Beleza, velho Roubado Só o Shenzão salvou Tem pressão na lane? Tem, por causa do Qzinho, mano Double shield também ajuda Ó, chupei o bagulho Quase Tem mid Nossa, o Vivi tá morrendo Vai sair, Desica Aqui, eu fui embora Fazer até almejar Logo mudou mesmo, né Tá tendo empurrada, dedada Eita, mano Mamada Mamada Respect a game, hein, mano Bandido Que é muito game Lindo Valeu, Sanders Obrigado pelos seis meses E o papai? Não sei se faz cadinho no boneco Esse game não precisa não, né Será que você presta? Não presta, né? É, então Tava pensando aqui Melhor não Vou fazer Um peto cósmico Cipar, mano Os caras tão na nossa jungle north Vou fazer o ímpito Porque ele tomou rework, né Galera Rework não Mas tá bufado Redenção? Acho que não precisa não Já tem muita cura, né Mas seria bom fazer Mais gato Ô, midi Ô, midi Putrificador não Que é putrificador mesmo Legal Putrificador Era ele mesmo, viu É esse mesmo Pode ir, hein, Galinha Pode ir Que aqui dá nóis, hein Ai, eu voltei sem querer, mano Agora que eu fui ver Pode ir, Vinha Vai, vai, vai Aquela dedada, Vinha Aquela dedada Beleza Continua, continua Beleza Para não Para não Para não É nóis, Vivi Dá pra jogar, Vivi Dá pra jogar Dá pra jogar, Vinha Pode ir Dedada na Samira Eu vou só de longe aqui Vivi, vambora Vivi na play Relaxa, relaxa Tô suave, tô suave Tô suave, tô suave Vambora 2x2, 2x2 Dedada, dedada, dedada Speed Bolinha para ganhar speed Toma Eu tomei o boneco Eu tô falando, velho Tem, mana Esse do bot é bom, hein Toma, vai, dedinho, dedinho Toma, ali Beleza Novo do bot, hein, mano Cingue de milho Dá pra ir, dá pra ir Dá pra ir Empurrar a catarina Não deu Putz Fudeu, Viano Moriu O misspec Ele nasce mais rápido É possível, velho É, velho Ele tem algum buff aí, velho É que ele vem babando, mano Ele vem babando, mano Ele vem reto Dá uma curada pra nós no R aqui, ó Ah, já tá aqui, ó Vai, vagabundo Vai que eu vou speedando 6 aí, velho Nossa, só vidinha Já era Ah, rapazão Uh, uh Esse aqui é main, hein, mano Eu vou lá pegar o item novo pra testar, mano, hein, Pedro Vambora Esse é o novo champion? Ele mesmo, olha lá Carregar bolinha Taca bolinha Dá speed no E também, o boneco, ó Que legalzinho Só não mata Ele resta, faz tudo O milho tem a ult que devia ser a da Soraka Era tudo que ele precisava pra ser viável Então, só não é global, tá ligado? A skill, velho Mas olha o range que eu tô, viado Olha o range que eu tô batendo Não, olha que eu nem te bufei, pô Deixa eu te bufar aí, então, pra você ver Deixa o milho chegar aqui Ó, cheguei, cheguei Vai batendo, desequilo Como é que você range aí? Eu sei, mano Pode dar, pode dar Nossa, achei que eu era o galinho Ó, tá Takara, tô aí Ó Tidizinho Penta Penta, 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 penta Dá o penta, dá o penta Bem jogado, mano I need you, lady Didi Duas semanas pra ele sair esse pá Provável, hein Achou ele desbalanceado? E aí, galera No geral, aí Responde vocês Tá desbalanceado, velho? Eu falo que não, mano Pô, nós jogou até contra ali, ó Ele depende muito de um ADzinho bom pra jogar legal, tá ligado? É, o ADK tem que ser bom O ADK tem que ser bom